Oi gente, como é que vocês estão? Espero que todos bem, aqui em casa estamos e hoje vamos de uma super dica. A dica é como eliminar manchas de mofo de estofado, qualquer estofado no modo geral. Claro, os escuros tem que fazer teste para ver se não vai acontecer de desbotar o tecido. Qual é a mistura que eu faço para que isso dê super certo, funcione, eu não danifique o tecido e nem desbote eles. Então, eu uso água sanitária e açúcar. Dá super certo, funciona muito. É o que eu uso para tirar pequenas manchas de mofo dos estofados, porque como eu moro em região que é úmida, então querendo ou não, pote meio acontece. De aparecer mofo nos estofados, nas cortinas, em algum tecido e é isso que eu uso para eliminar. Então, eu já tenho aqui no meu borrifador um pouco de água sanitária e eu vou completar. A água sanitária é a da tua preferência. A água sanitária que você prefira e que você já esteja acostumada, eu vou usar 400 ml de água sanitária e vou usar duas colheres de sopa de açúcar refinado. Eu tenho açúcar refinado já só para usar só para isso. Eu vou pegar um funil, eu vou usar o funil porque eu tenho, mas você pode usar o que tiver em casa ou improvisa um funil com papel, né, para não derramar todo o açúcar. E coloca duas colheres de sopa dentro dessa água sanitária. Pode ser colheres de sopa rasa. Quanto maior a quantidade de água sanitária, mais açúcar você precisa ter. mistura bem isso aqui, até dissolver bem o açúcar. Como é açúcar refinado, então dissolve rapidinho. Se é um açúcar mais grosso, aí demora mais. Ó, já tá pronto. E agora vamos lá aplicar no meu estofado. O meu problema está nessa poltrona. Sempre quando a umidade do ar fica muito intensa e fica dias chovendo, ela mofa. Não sei porquê, mas ela mofa. Dá para vocês verem aqui nos braços, ó. Ó, a quantidade de mofo que tem aqui no braço dessa poltrona. Essas manchas vão sair todinhas depois que eu passar a água sanitária aqui. Aqui no assento também tem alguma coisa. Ó, dá para perceber que tem. Ela não é toda aquela mofa, são partes. Principalmente nos braços. Ó, esse outro braço aqui, ó. Está bem mofado, bem mofado. Se eu não fizesse essa mistura, não tem como tirar. De outra forma, não sai. Teria que usar um outro produto específico, que é caro, que eu não sei. Então, eu vou usar o que eu tenho em casa, que é eficiente e é barato. Então, vamos aplicar aqui. Aí eu vou pegar a minha água sanitária, que já está totalmente dissolvida no açúcar, e vou passar por toda ela. Aproveitar onde não tem, também já para passar para prevenir. Ela demora. O mofo demora para aparecer. É só realmente quando chove demais e não sai sol que essa poltrona mofa. Não é de hoje que eu tenho esse problema com ela. Desde quando eu comprei, ela é assim. Então, vamos passar por tudo aqui. Quando molha, dá para ver mais intenso. Mas, olha, é instantâneo. Já vai clareando. Pode passar em tudo. Isso em tecidos claros. Porque aqui em casa os estofados são todos claros. A maioria dos meus tecidos são claros. Então, dá certo. Já em coisas escuras, de cores, tem que fazer o teste primeiro. Grá, não estraga os tecidos? Não. Porque essa poltrona, acho que é a quarta ou quinta vez, já que eu faço isso. E ela está em impacto. Muitas pessoas têm medo de ter estofados claros por esse problema. De aparecer manchas de mofo, né? Mas é só usar essa solução aqui que dá super certo. E o tecido não vai desbotar. Sabemos que tecidos claros, eles vão clareando cada vez mais por causa da incidência da luz. Mas os meus não têm esse problema de desbotar por causa do produto que eu estou aplicando. As manchas saem instantaneamente. Some tudo, ó. Dá pra ver que eu não tenho mais nada de mancha de mofo nesse estofado. Nada. Absolutamente nada. Essa poltrona está zerada. Não tem mais nada. Ok. Vou deixar mais cinco minutos agir. E aí, eu venho remover esse excesso, né? Porque eu não posso deixar esse produto aqui nesse estofado. Porque vai ficar com um cheiro ruim. E é um produto químico, né? Eu preciso remover daqui. Eu vou usar a extratora pra fazer a limpeza, né? Remoção da água sanitária da poltrona. Mas se você não tem extratora, você pode tirar com água limpa. Tem que ser água pura daí. Uma escovinha e panos. Um pano mais molhado pra você molhar e tirar o excesso. E panos secos pra você ir removendo o excesso. Quando você vê que não tem mais cheiro, ok. Tá pronto. Pode parar de limpar. Você vai usar um pano molhado pra umedecer mais o tecido. E pano seco pra ir absorvendo. Apesar de que o açúcar neutraliza bastante o cheiro também. Mas aí tem que retirar. Não pode deixar o excesso do produto no estofado. Eu vou usar a extratora porque eu tenho. Mas antes, quando eu não tinha, era assim que eu removia o excesso de água sanitária dessa poltrona. Pronto. A poltrona está limpíssima. Não tem mais nada de produto. Não tem mais cheiro. Agora é só deixar aqui pra secar. Aproveitei pra limpar agora de manhã. Que aqui pega sol e ventila bastante. Então, tá no meio da tarde. Já vai tá sequinho. Ó. Limpinha, limpinha. Sem nada mais de marca de mofo aqui. Então, é uma dica barata, simples, fácil de aplicar e não mancha. Aqui em casa eu uso em todos os tecidos que aparecem em mancha de mofo. E até hoje eu não manchei absolutamente nada. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a poltrona depois de seca. Agora a gelato já tá sequinha e ficou impecável. Olha só. Toda aquela mancha, as manchas, né, que tinha de mofo, não tem mais nada. Absolutamente nada. A mancha sai instantaneamente quando você começa a passar água sanitária com açúcar. E fica ali limpinho. Do jeito que eu gosto, né. Tudo 100% limpo. Eu gosto sempre de deixar duas almofadinhas aqui. E está pronta. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra ter que higienizar ela dessa forma de novo. E não tem cheiro de água sanitária. Então, tá perfeito. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que de alguma forma eu te ajude aí a remover alguma mancha de mofo. Que você tenha alguma dificuldade pra tirar. Com água sanitária e açúcar. Lembrando que tem que ser em tecidos claros. Se você for aplicar em tecidos escuros, faça o teste antes pra ver se não vai desbotar. Eu nunca usei em tecidos escuros, então eu não posso garantir que não vá desbotar. Eu uso sempre em tecidos claros. Não desbota, porque já são claros, né. Não tem nenhuma pigmentação. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de sempre. Que Deus abençoe a todos. E até amanhã no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho